Com o objetivo de garantir o ambiente de trabalho mais adequado para os profissionais de saúde, como também o melhor atendimento aos moradores, a Unidade Básica de Saúde Jacu Sunil também foi reinaugurada. A terceira unidade reinaugurada em dois dias faz parte do compromisso realizado pelo prefeito Aluísio em garantir a reforma e melhoria das unidades. Essa entrega foi muito esperada por nós e será comunidade. E hoje o que eu posso dizer é muita gratidão. Essa decisão do prefeito de prestar esse serviço aqui para essa comunidade, porque foi mais um investidor do bem-vindo. O prefeito Aluísio é sensível aos requerimentos dos vereadores, às solicitações da comunidade. O prefeito Aluísio está realmente fazendo um investimento nessas três áreas que são de fundamentais importância para a população. E nós, os secretários, estamos dando esse apoio. A gestão como um todo está muito comprometida. E esta reforma é mais uma obra dessa agenda positiva para a Cailândia.